E aqui, já no nosso estúdio, o governador em exercício, Temístocles Filho. Bom dia! Bom dia, Andressa. Bom dia, Gustavo. E quem, nesse momento, está nos vendo ou escutando? Governador, o senhor foi recentemente à Brasília. O senhor visitou alguns ministérios. O que foi que o senhor foi resolver lá? Conseguiu resolver? Olha, eu, você e qualquer um que está nos ouvindo, a gente primeiro planta para depois escolher. É a vida de todo cidadão. Lá no Ministério dos Transportes, eu tenho a honra de ter um ministro que é amigo meu, o Renan Filho. E lá a gente tratou de várias estradas do Piauí, da Dordô 2, só a ponte da BR, da ponte sobre o Rio Longar, da BR-222, é mais de 200 milhões de reais. O ministro acertou que o próprio ministério vai executar o projeto da ponte e ir atrás dos recursos para a gente fazer essa ponte. Quando eu digo a gente, o governo do Piauí, com a ajuda do governo do Maranhão, do governo federal, as bancadas do Piauí e do Maranhão, porque essa ponte liga Piauí e Maranhão, mas vai para o Pará também. A BR-222 ajuda o estado do Ceará. Então, é uma ponte importantíssima para o desenvolvimento do norte do Piauí. Eu conversei com o ministro Flávio Dino, mostrei para ele que era importante essa ponte para o desenvolvimento. Ele concorda, diz que está a ajuda naquilo que for necessário. Conversei com o governador do Maranhão, com o vice-governador do Maranhão. Então, eu acredito que a BR-222, que antes era um sonho, vai se tornar realidade em breve. Aliás, muita gente passa na BR-222 e não sabe se está passando nela. Por exemplo, se você sai de Teresina para Piripiri, na hora que vai para Tianguá, já é a BR-222. De Piripiri a Tianguá até Fortaleza é a BR-222, onde é o trecho que está faltando. De Piripiri a Batalha, que está faltando cinco pequenas pontes, a maior ponte, 18 metros, foi autorizado, o recurso está garantido para que o DENIT do Piauí possa executar a licitação e fazer essas cinco pequenas pontes. E o Exército também está trabalhando, já no trecho Batalha Piripiri, e depois falta o trecho de Matias Olímpio, às margens do Rio Parnaíba. Quer dizer, o que está faltando para ficar concluída 100% talvez seja no máximo 90 quilômetros, pegando ainda 18 quilômetros no Maranhão. No Maranhão falta 18 quilômetros. Na hora que se construir a ponte sobre o Rio Parnaíba, e é importante a construção dessa ponte, também o senador Marcelo Castro estava ao meu lado. E o senador Marcelo Castro, desse ministro, e é uma verdade, Teresina e Timon são cidades co-irmãs. E precisa-se a gente lutar para fazer outra ponte sobre o Rio Parnaíba, porque o trânsito é grande. E ficou acertado um estudo a respeito dessa ponte, aonde seria o local correto para atender quem mora em Teresina, quem mora em Timon, quem trafega. Às vezes você vai para Caxia, vai para o Maranhão. Então, o Ministério dos Transportes ficou de estudar essa viabilidade. Aonde, digamos, se a ponte lá de Matias Olímpio custa mais de 200 milhões, a daqui vai ser do mesmo jeito. entre Teresina e Timon. Mas o importante é que a gente tem um ministro que tem todo o entusiasmo para resolver. É o nordestino. O Renan, filha de Alagoas, é o nordestino. Ex-governador. Ex-governador, senador da República, já foi prefeito lá no estado de Alagoas, foi deputado federal, para quem não sabe, governador, senador da República. E a gente tem essa amizade com o pai, com ele, e ele tem essa vontade de resolver vários problemas do nosso país. Agora, às vezes a gente tem vontade de resolver, mas tem que ter primeiro o projeto e depois o dinheiro. Se você não tiver o projeto, nem vá atrás do dinheiro, que não pode acontecer. O que é que ele falou aqui? Que o Tony Trindade mora em Mons. e Ogil. Mora não. Passa algumas horas lá em Mons. e Ogil. Ele disse, olha, o projeto da duplicação de Teresina até Estaca Zero, mas está garantido até Mons. e Ogil. E nós estamos fazendo o levantamento, o projeto, porque passa pelo meio ambiente também para ir até a Estaca Zero. Mas até Mons. e Ogil, no próximo ano, está garantido. Essa ida até a Estaca Zero, então, não tinha um projeto ainda? Está em execução. Está em execução. Está em execução. porque isso precisa ter projeto, vai passar IBAMA, é meio ambiente, não é tão fácil como as pessoas... Eu pergunto isso porque já foi cobertura ali no DENIT, ainda no governo passado, gestão de Jair Bolsonaro, quando o Tarcísio ainda era ministro da infraestrutura, e ali já se falava na ida até a Estaca Zero. Mas aquilo, então, estava só falando, não tinha projeto ainda. Mas tem que ter um projeto. Se não tiver o projeto, você tem a ideia, tem uma proposta. Mas qualquer obra tem que ter um projeto. É desse jeito. Então, ele autorizou o Ministério a fazer o projeto da viabilidade e tudo, e vai acontecer, com certeza. Eu não sei qual é o tempo para a execução desse projeto, a aprovação do projeto, colocar os recursos para que isso possa acontecer. Agora, ele falou, para Mons. Gil, já está resolvido o problema. Precisa a gente fazer a licitação, colocar em prática. Recurso já está garantido? Dizendo ele. E eu acredito. Primeiro, é pouco. Se você vai de Teresina à Estaca Zero, não é 100 quilômetros. Digamos, como de Teresina a Autos. Também está já para ser executado. De Teresina a Autos. E tem que fazer o projeto de Teresina até Piripiri. Você perguntar quando é que isso vai ser feito, aí eu não sei dizer, não. Até Autos existe o projeto, vai ser executado, mas de Autos até Piripiri, aí é necessário a execução de um projeto. O senhor está hoje na condição de governador em exercício por conta da viagem... Eu estive com o ministro da Educação. Está bem. O que é que nós estávamos tratando com o ministro da Educação? O Instituto Federal do Piauí elaborou um projeto para a instalação de dez novos institutos federais, campos do Instituto Federal no estado do Piauí. dez cidades. Teresina vai ganhar dois. Um na zona sul, eu não sei aonde, porque o Ministério da Educação necessita da doação de uma estrutura física para o ministério. Isso já aconteceu quando eu era presidente da Assembleia. Eu doei uma estrutura da Assembleia lá no Grande de Seu e está funcionando um campus do Instituto Federal lá no Grande de Seu. E outro na Zona Norte. Teresina vai ganhar esses dois campos. E outro na cidade de Esperantina. E mais em oito cidades do estado do Piauí. Então, isso vai acontecer exatamente todos no mesmo instante que isso vai acontecer? Isso vai depender do presidente Lula, do Ministério da Educação, mas eu acredito que isto vai acontecer com certeza. Tudo terá início no próximo ano. Não será assim a longa distância, não. Os institutos federais. E falei com ele também. Eu visitei o estado da Paraíba. para quem não sabe, o estado da Paraíba tem três hospitais universitários. Eu disse, ora, se o estado da Paraíba tem três, por que o Piauí não pode ter dois? Nós temos a Universidade Federal do Piauí e a Universidade do Delta. Totalmente independente da Universidade Federal do Piauí. Então, ele disse que é perfeitamente viável, tem que ser provocado através do reitor da Universidade Federal lá do Delta e compete ao governador do Piauí, Rafael, aos deputados federais, senadores a acompanhar que ele acha que isso pode se tornar uma realidade. Pode demorar três anos, mas isso pode ser uma realidade. Isso é bom para a Parnaíba, para toda a região, para quem estuda e para quem vai ser atendido em um hospital universitário. Até porque Parnaíba, inclusive, passou recentemente nesse último censo a ser reconhecido pelo IBGE como uma nova região metropolitana, a região de Parnaíba. Então, realmente, um hospital... Lá tem a Universidade Federal, tem a Universidade Estadual, tem faculdades particulares, com cursos de medicina. Tem muita gente em Parnaíba que estuda medicina. O senhor está hoje na condição de vice-governador do Estado e agora como governador em exercício por conta da viagem do governador Rafael Fonteles. Nesses primeiros 11 meses de governo, o senhor já assumiu várias vezes o governo por conta dessas viagens. O senhor já fez a conta de quanto tempo o senhor ficou na condição de governador nesse período? Não, isso aí... O governo é o mesmo. O Rafael e qualquer governador seja presidente do Brasil, da Argentina, de qualquer país, ele tem que conhecer o planeta Terra. Olha aqui nas viagens do Rafael que já aconteceu. Ah, mas não aconteceu de imediato. De imediato é muito difícil acontecer. A energia limpa, chamada energia verde, na cidade de Parnaíba, é onde vai ser a usina. Lá é aproximadamente um investimento de 40 bilhões de reais. Então, isso é uma conquista imensa. E isso aconteceu nas viagens do governador Rafael. Alguém pode dizer, mas por que não acontece amanhã? Digo, até para nascer nove meses. Então, isso é complicado. Mas, o projeto está bem dado, o governador Rafael com a sua equipe está tocando e a previsão de tudo isso terminar é em 28. Em 28. É 40 bilhões de reais. É um investimento, talvez não, o maior investimento que vai acontecer no estado do Piauí. E muita gente diz, por que é que a energia verde? Eu fiz uma pesquisa e perguntei se o povo sabia o que era energia verde. muita gente diz, eu não sei, mas é bom. O que é que acontece? Energia verde. Por que é? Porque para quebrar o hidrogênio é através das energias solar ou eólicas. Então, a força para quebrar o hidrogênio e energia, essa energia aí é tipo um botijão de gás, um cilindro. eu não sei como é que vai acontecer, mas que o cidadão possa entender. Você pode transportar ela para qualquer lugar do planeta Terra e vai gerar riquezas para o estado do Piauí. Então, a gente fica feliz. Digamos, quem tem esse dinheiro para investimentos está fora do estado do Piauí. Nós temos empresários, mas desse suporte maior de gente para invertir, o cidadão aqui no Piauí vai fazer uma usina de energia solar. Custa aproximadamente mais de 3 bilhões de reais uma usina de energia solar. Para quem não sabe, hoje o Piauí gera mais energia desse complexo de energia solar e eólica do que a barragem de Boa Esperança. então o Piauí já avançou muito na energia solar e eólica e vai continuar avançando. O que é que falta para o Nordeste todo? Todos os guardadores estão reclamando do governo federal, os chamados leões, porque ninguém pode fazer uma usina de energia solar ou eólica se não tiver os leões. Hoje a energia elétrica no Brasil é interligada. você pode gerar energia no Piauí e vai para o Rio Grande do Sul e vice-versa. A energia é interligada, mas para isso precisa esses leões ser totalmente feitos, principalmente está faltando no Nordeste. O senhor disse que fez até pesquisa, a gente sabe que o senhor gosta muito de fazer pesquisa, fez pesquisa até para o pessoal saber, saber se o pessoal sabe o que é energia verde, se ela está interessada nesse assunto, mas agora eu quero saber da eleição municipal aqui em Teresina. Onde eu faço pesquisa, quando eu faço, até de sorvete. Aí é? É. Qual é o sorvete que o teresinense mais gosta? Chocolate. Até isso que você pesquisa. Pesquisa. É. Sorvete que o teresinense mais gosta é chocolate. E Paulo Márcio, como é que está Paulo Márcio nas pesquisas? O Paulo Márcio é um bom médico, preparado, um grande gestor do hospital universitário. qual é o problema do que eu estou dizendo aqui, eu digo em qualquer lugar, digo para ele, qual é o problema do Paulo Márcio? 70% dos teresinenses não conhecem ainda o doutor Paulo Márcio. Mas eu fico feliz porque quem conhece o doutor Paulo Márcio, 50% vota dele. Quem conhece o doutor Paulo Márcio, 50% vota dele. Ele ainda é um nome desconhecido. Para o cidadão ser conhecido, tem que divulgar muito, é muita propaganda, tem que ocupar meios de comunicação, todos os meios de comunicação. Não é fácil alguém se tornar conhecido, não. Essa pré-candidatura do doutor Paulo Márcio, ela é irreversível? Ele vai ser candidato? Ou ainda há um risco de ter uma composição com o PT? Olha, tudo é possível. O doutor Paulo Márcio, se for candidato, pode anotar. Vai ser o prefeito da capital. Então, não precisa de tanta pressa, não. Muita gente não sabe. as convenções só vai acontecer em julho do próximo ano. Julho do próximo ano. Onde se vai montar todas as alianças legais em julho do próximo ano. A foto agora, nesse mês de dezembro, eu sempre gosto de dizer isso, a foto está preta e branca. E qualquer pesquisa que se faça hoje em Teresina, o Paulo Márcio é o terceiro colocado. O senhor acha que o Paulo Márcio pega mais votos de quem? Do doutor Silvio Mendes ou do Fábio Novo? Não, o Paulo Márcio, no meu entender, ele, o eleitorado dele é, está em todas as classes. Ele é médico, claro que ele tem uma identificação maior que o doutor Silvio Mendes, é médico, todas as classes, mas à medida que o cidadão passa a conhecê-lo, ele tem facilidade de comunicação, de conversar, de explicar assuntos. Veja aí o que é que vai acontecer amanhã no hospital universitário. Para qualquer cidadão que estiver me escutando, ele está fazendo um planejamento, vai acontecer lá, câncer de pele. Não precisa entrar em fila, regulação, o cidadão pode chegar lá, vai ser 300 consultas que quem se apresentar amanhã, 300, para o cidadão saber se tem, como é que vai fazer, qual o tipo de operação. Lá ele está fazendo esse trabalho amanhã no hospital universitário. Então, ele, como gestor, já demonstrou capacidade, digamos, e qualquer candidato, o grande problema é ser conhecido. Ele é bastante conhecido no meio médico, mas ainda precisa avançar muito em outros setores da nossa população, da capital. Vice-governador, a candidatura do Dr. Paulo tem encontrado algumas resistências dentro do próprio MDB. Quase que diariamente a gente vê, por exemplo, o deputado João Matos, acho que é o mais destacado nessa oposição que faz ao nome do Dr. Paulo. E o deputado João Matos era muito ligado, muito fiel ao senhor. Essa postura do João Matos, ela incomoda o senhor? Ela gera algum tipo de decepção no senhor em ver o João Matos tão assim, eu vou usar aqui o termo, tão afoito em ir contra esse projeto do senhor de lançar o Dr. Paulo? Eu vou pedir desculpa aqui para você, para quem está no vendo e escutando, nem comentar eu vou. Nem comentar, é sem comentário. Eu não gosto de falar nesse tema. Não, não é porque quem é candidato, ele tem que falar para a população. Para a população. O João Matos, não bem entender, está ajudando o Dr. Paulo Márcio. É, não bem entender. Aqui, tudo que ele está dizendo, ao invés de estar fortalecendo o Fábio Novo, está ajudando o Paulo Márcio, sem querer, mas está ajudando. Certo. O senhor deu uma entrevista, ainda antes da adesão da deputada Bárbara ao Fábio Novo, o senhor deu uma entrevista na TV Cidade Verde, e o senhor deixou ali algumas coisas no ar, dizendo, olha, ninguém sabe nem se Silvio e Bárbara vão ser candidatos. Talvez eles nem sejam. Poucos dias ela aderiu ao Fábio Novo. Então, o senhor acertou com relação a ela, realmente. E o Dr. Silvio, hoje, o senhor continua com aquela mesma opinião? O senhor já sente que ele vai ser ou ainda acha que ele pode não ser? Eu vou pedir permissão para dar uma opinião a respeito do Dr. Silvio, que eu vejo em entrevistas. Eu nunca falei com o Dr. Silvio. Eu estou analisando só de televisão, Riles. Eu não vejo muito entusiasmo. Quando ele fala em uma televisão, em rádio, tudo, eu não vejo esse entusiasmo. Porque campanha, só acha que campanha é fácil é quem nunca participou. Mas quem participa de uma campanha sabe que não é fácil, é difícil. A gente com entusiasmo é difícil, mas a gente sem entusiasmo. então eu imagino que o partido dele, o grupo que vai estar apoiando, o Dr. Silvio, o maior problema lá nele é colocar esse entusiasmo lá na campanha dele. Mas isso aqui eu não vou meter porque não é do meu partido, ele tem um partido dele, outros partidos que vão fazer alianças lá com ele, mas precisa ter mais entusiasmo. Quem conhece o Paulo Márcio ele tem entusiasmo de sobra. O Sérgio, nas últimas eleições a gente percebeu que Terezinha não teve espaço para uma terceira via. Hoje a gente está vendo que o cenário está bem polarizado entre Fábio Novo e Silvio Mendes. O senhor acha que Paulo Márcio vai despontar ainda mais nas pesquisas e vai conseguir ali lograr êxito nessa campanha? Romper essa marca de não ter terceira via de sucesso? Diziam aí que o Rafael também não se elegia governador. Eu fui para várias televisões e falei o doutor Silvio está disparado aí, pesquisa de todo jeito e várias televisões e falei nós vamos vencer as eleições e vencer bem. O Rafael ainda não era tão bem conhecido, o time ainda não estava 100% na rua e ele realmente se tornou governador do estado que muita gente nem esperava. Eu só errei porque eu nunca imaginava que o coronel Diego é? Diego Mello. Que nem o que renunciou? Era candidato e desistiu? Ou o Diego Mello. Pois é, eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Não imaginava. uma retirada dele, os votos dele migrou quase que 90% para o doutor Silvio na época. Mas o restante nós fazíamos pesquisa e a gente tinha a convicção que no momento que o cidadão conhecia o Rafael tinha vontade de apostar nele que ele seria um bom governador do estado do Piauí. Está aí as pesquisas. todas as pesquisas que alguém faz no Piauí, o Rafael aparece com 72, 73, 74 de aprovação o seu governo. Então, mostra que ele, a população do Piauí reconhece ele como um cidadão preparado para administrar o estado do Piauí. O governador Rafael Fonteles, ele já conversou com o senhor sobre essa sucessão municipal? porque há quem diga que o Rafael não está gostando muito dessa história de ter um partido da base insistindo em uma candidatura. Ele já chegou a ter algum tipo de diálogo com o senhor sobre isso? Moça, é porque em política tem fofoca abadanar. É muita fofoca em política. Me disseram isso, disseram aquilo, nada de verdade. Então, quem é político conversa. eu converso com o Rafael, converso com deputados estaduais, federais, quem não é deputado, o povo, a gente conversa com todo mundo e a gente não é para ter essa sangria tão desatada, não. Tudo pode acontecer. Digamos, quem dá o rumo de qualquer campanha é quando a gente começa a fazer pesquisa e analisar a viabilidade ou não de vitória do candidato A, B ou C. A gente percebe exatamente isso. Hoje, o maior eleitor de Teresina é o Rafael. O maior eleitor de Teresina, um jovem, 40 anos de idade, 39 anos. 39 anos de idade, um jovem que muita gente acredita que ele está fazendo um bom governo no estado do Piauí. Então, ele é que puxa muitos votos para o deputado Fábio Novo. E o que é que o senhor acha nessas pesquisas que o senhor costuma fazer? O que é que está faltando? O que é que o trezinense está querendo no próximo prefeito aqui de Teresina? Olha, toda pesquisa que a gente faz, o cidadão quer um bom gestor. Seja um bom gestor na prefeitura de Teresina. Seja um cidadão que saiba realmente administrar a nossa capital. Hoje, qual é o maior problema de Teresina? Hein, Gustavo? O que é que se acha que hoje é o maior problema da capital que o povo diz? Segurança, transporte... Não, me diga aqui, o primeiro, o que é que se acha que a população de Teresina diz hoje que é o maior problema de Teresina? Eu acho que é transporte. Ele quer que você diga o doutor Pessoa. Não, esquece o Pessoa, não fala o Pessoa não. Pessoa eu já esqueci. Não, não é transporte não. O maior problema, o povo já deu uma solução no transporte. está tão ruim o problema de transporte que o povo mesmo... Se reinventou. Eu comprei uma moto, eu vou andar com um amigo, você fazer isso, fazer aquilo. O povo mesmo já deu uma solução. Quando você fazia uma pesquisa há seis meses atrás, o maior problema era transporte. Mas hoje não é, não. E o que é agora? Saúde, que sempre foi. Saúde. Depois vem segurança, depois vem infraestrutura, porque o povo não fala essa palavra infraestrutura. O povo fala galerias, saneamento, ponte, calçamento, asfalto. Na hora que você junta isso, é o terceiro problema. Aí o quarto vem para transporte. É porque você perguntar infraestrutura engloba tudo isso. Exato. Ah, não tem saneamento, não tem calçamento. Então, tudo isso engloba infraestrutura. Mas, na resposta infraestrutura, o povo dá sim. É calçamento, é asfalto, não tem galeria, não tem saneamento. Falta isso, falta aquilo outro. Se você juntar todos esses itens, dá a palavra infraestrutura. O senhor já disse que não quer falar do doutor Pessoa. Tudo bem, mas vamos falar aqui assim, o doutor Pessoa está na prefeitura, ele é o prefeito. Normalmente, todo gestor que está no cargo e vai para a reeleição, ele é competitivo, é o normal no mundo político. Aqui em Teresina, as pesquisas estão dando o doutor Pessoa com 3%, aí no máximo 4%, mostrando que ele não vai ser nem protagonista na disputa. O senhor acha que esse cenário, ele se mantém ou quando chegar a campanha propriamente, o prefeito vai ter uma reação mínima, considerando que ele tem a máquina, que tem um grupo? Olha, é muito difícil mudar, porque já está com quase 3 anos se mantendo nesse mesmo nível, todas as pesquisas que se fazem. o prefeito da capital, ele sempre aparece em quarta posição. Então, eu não tenho nem certeza se o Pessoa é candidato. Eu, como muitos teresinenses, acho até dúvidas se ele é candidato ou não é. Então, é uma decisão do partido dele, eu não tenho influência nenhuma lá. Então, eu não sei. O senhor está gostando da vice-governadoria? Eu pergunto isso porque eu vejo alguns políticos dizendo assim, ah, tem gente que diz assim, ah, o Temístico, quando saiu da presidência da Assembleia, perdeu um pouco daquele protagonismo todo dia na mídia, comandando um poder, está lá na vice-governadoria. O senhor está gostando de lá? Como é que está lá na vice-governadoria? O senhor concorda com quem pensa dessa forma aí? Cada um pensa do jeito que deseja. hoje, quem é presidente da Assembleia é só dois anos. Dificilmente, eu acho que nunca mais vai existir alguém que, pelas circunstâncias do momento, dos astros, de todos os acontecimentos políticos que eu passei na presidência da Assembleia há 18 anos. Nem pode mais hoje, né? Pois é, jamais vai acontecer. O cidadão que é presidente da Assembleia. Dois anos, depois passa para o outro parlamentar, depois para o outro parlamentar. Então, aonde eu estou, na vice, se eu fui candidato a vice, eu era presidente da Assembleia, eu sabia o que é que me esperava como vice-governador. Fico feliz, porque o governador do estado do Piauí é um governador atuante. qualquer cidadão que mora no Piauí quer que o estado dele melhore a saúde. Olha, você sabe quantas operações se está fazendo no Getúlio Vargas por semana do coração? O cidadão abre os peitos 100% da pessoa? Três. Toda semana se faz no Getúlio Vargas três operações do coração. E isso, no meu entender, eu estava conversando com o secretário de saúde com alguns médicos vai aumentar. De três pode passar para quatro, para cinco, para seis por semana. Então, a Secretaria de Saúde está melhorando no atendimento à população, porque tudo é muito caro. Se você vai fazer uma operação do coração, se não for pelo SUS, é muito difícil o cidadão ter o dinheiro. Hoje, uma operação dessa custa mais de 100 mil reais. Não é fácil. Então, o governador Rafael autorizou que isto pudesse estar sendo realidade no hospital Getúlio Vargas, e acredito que vai ampliar e diversas outras tipos de cirurgia que estão acontecendo no estado do Piauí. Claro, quando o povo reclama da saúde, sabe o que é? para ser bem direitinho, divida a reclamação da saúde entre estado e município. É assim. Se o povo reclama da saúde 30%, sendo bem pragmático, é estado e município. Até porque a população procura mais as prefeituras nas UBS do que o estado. Porque quando ele vai para o estado é para um hospital, ele já vai ter um problema mais grave para ser resolvido no estado, seja em qualquer cidade do interior ou na capital, Teresina, onde ele vai procurar se ele está com febre, se ele tem outro tipo de problema, ele começa lá nos hospitais municipais, na UPA, ele começa lá. Então, o primeiro problema acontece na ponta, no município aqui da capital e em qualquer outro município. Então, quando a gente faz, é muito para os amigos, olha, na outra pesquisa que a gente for fazer, vamos dividir, perguntar para o cidadão se ele está reclamando dos hospitais do estado ou do atendimento, seja em qualquer prefeitura do estado do Piauí. No meu entender, no mínimo, é para se dividir. Ainda tem mais, ainda tem o governo federal. Exatamente. Por exemplo, aqui na capital só tem um hospital que é do governo federal, que é o hospital universitário. Ainda tem o hospital universitário. Eu não sei se isso existe, eu acho que não. Em outra cidade do Piauí, um hospital do governo federal. Mas na capital, ainda tem agora o hospital de Teresina, nas pesquisas, ele é nota 10. Nota 10. Não tem cheiro nem de hospital. se tu for lá no hospital universitário, nem cheira como hospital. Eu até disse, Paulo, rapaz, faz isso aí nos outros hospitais, diz aí para o diretor como é que tu coloca esse hospital aqui para não ter cheiro de hospital. Governador, lá em Esperantina, a Ivana Arias Sampaio, o prefeito Ivana Arias Sampaio é candidato à reeleição e o PT também deve colocar um candidato lá. Como é que está lá a situação? Ela está em uma situação confortável para ir para essa disputa? Eu não sei nem quem é o candidato do PT e nem dos outros partidos eu não sei quem é, mas na espontânea ela tem 75% na espontânea, sem estimular, 75%. Então, ela está bem avaliada, eu não sei quem é o candidato do PT, não posso nem falar, mas é um direito todo partido ter um candidato a prefeito, a vereador, isso é perfeitamente normal, a gente não pode ficar chateado com isso não. É isso aí. E muita gente fala também na questão de que o governador Rafael Fonteles não iria entrar nessas disputas em alguns lugares onde teve gente que votou nele e que tem ali uma briguinha, digamos assim, municipal. Por exemplo, lá um candidato do PT é a Ivana Arias do MDB, que também votou nele. O senhor já conversou isso com ele? Ele vai entrar nessas disputas? Vai subir no palanque dos petistas nesses municípios ou não? Eu acredito que o governador Rafael é inteligente. Até o número morto. Ele terminou um curso que era de quatro anos e dois anos. Então, onde tiver ele é para entrar é quando tiver alguém que não votou nele. Assim, explicitamente. Porque o cidadão lá na urna ninguém sabe que ninguém vota. Na urna não sabe não. A gente sabe se o cidadão vem para uma rádio, para uma televisão, vai participar de um comício, de uma carreata, de uma caminhada. Mas lá dentro da urna só se deu um azar muito grande. Na urna que ele foi votar o candidato dele teve zero voto. Aí a gente não votou. Porque o candidato nessa urna teve zero voto. mas se não for desse jeito ninguém sabe. O voto é secreto. A propósito disso, já que o senhor tocou nesse assunto que ele deve enfrentar quem não votou nele, tem uns críticos da candidatura do doutor Paulo que dizem que é complicado porque o doutor Paulo Márcio votou foi no Silvio Mendes. Como é que fica? Aí vai ter uma contestação grande lá com o Supremo Tribunal Federal com o TSE porque a urna já é assim escancarada. Todo mundo sabe que você tem algum vídeo do doutor Paulo Márcio pedindo voto para o doutor Silvio Mendes. Se alguém tiver aí fazendo um comício para ele pedindo isso pedindo aquilo aí eu digo não. Realmente votou. Agora lá na urna eu não sei não. em quem ninguém votou. Eu acredito que ele deve ter votado na Simone Tebbels. Do MDB. Do MDB. Partido dele. Partido dele. Eu acredito. Agora ele nunca foi candidato a nada o doutor Paulo. Nunca foi. Nunca participou de campanha. Ele é era não. É um médico bem conceituado lá que hoje coloca seu nome à disposição. Isso aí. Eu agradeço aqui a presença e a disponibilidade do presidente Nós vamos pedir que Deus eu acredito em Deus. E você sabe aí outra de pesquisa para você que você é analista político você sabe que é a única coisa que o eleitor não vota se um candidato falar seja presidente do Brasil governador prefeito prefeito deputado vereador qualquer candidato se ele falar isso o povo não vota nele é o que? Se disser que não acredita em Deus se um candidato a prefeito governador presidente do Brasil for para a televisão e falar que não acredita em Deus já está derrotado é verdade só esse problema que existe assim que a população não aceita o resto a população aceita tudo lupa puu Legenda Adriana Zanotto